Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Em Salvador a gente acha! É isso! Eu disse lá, nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo Ou se amar na régua escutando o canto dos pássaros Vem! Aproveitar a todo o tempo e pensar na vida A hora de voltar Voltar em um campo todo sem censura Gozar da liberdade de uma vida sempre cura Cheia de frescura Se você não vem, gira! Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Que coisa linda! Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Abraça quem tá do lado Viva o paraíso sem amor Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor De que vale o paraíso sem amor Sem amor E se você não vem comigo De que vale o paraíso sem amor E se você não vem, então eu vou de voltar De vontade, de vontade, de vontade De vontade, de vontade Assim fica fácil Não é, mulher, não Mas eu vou te falar Nessa loucura desse som aqui Sem referência, tá sem linha Cantando lindo Te amo, seja bem-vindo Manda um beijo pra sua Bahia Que essa Bahia é sua também Salvador Vocês não têm ideia Do quanto eu amo esse lugar Do quanto eu amo essa mulher E toda essa equipe aqui Vocês não têm noção Eu vou contar um babado agora Aqui na noite Faça O babado é Conheci o meu marido Estava aqui em cima do trio Ele estava no camarote E eu passei meu telefone Daqui de cima do seu trio Pra ele E a gente está há cinco anos juntos E se eu lhe disser Que eu joguei esse golpe Também no meu marido Ele estava lá na conta Eu já conheci ele Eu falei Quer subir? Será? Eu digo Suba, né? Suba aí Toma um refresco Quer comer alguma coisa? Ele falou Quero Aí nós casamos Eu também conheci Conheci o meu amor No carnaval também Fique calada Que eu que vou falar isso Pera aí Tiago, te amo Obrigado Obrigado gente Obrigado band Obrigado Salvador Obrigado Obrigado E...